Lalaia, na passarela deste lar Lalaia, lalaia, a nossa escola Vem pra te acelerar Quebra, balé, lá vem a bateria Maculele, roda de capoeira Eu vou cantar, bate na mama Girar pra saraba, salve, xangó e emachá Rodar, espirar, espirar, rodar, mexe, faça a mão Segura a sua escola Quebra, balé, lá vem a bateria Colabore, balé, lá vem a bateria Pela, balé, lá vem a bateria Jardim, balé, lá vem a bateria Tec, balé, lá vem a bateria E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.